Podemos então, Bri? Vamos lá, então. Conta pra gente aí, explica pra gente o que é a sublimação. Pode mostrar o que você quiser. A hora que você quiser, eu mostro também os meus dois primeiros produtos aqui pra elas verem que quem mesmo, quem nunca pegou numa máquina de costura, nunca passou uma linha na agulha, consegue fazer. Consegue, consegue sim. São costuras simples. Então, vamos lá. Eu separei muita coisa que eu tenho aqui. Na verdade, eu não tenho muita coisa, porque quando a gente faz, a gente faz pra cliente. E a gente entrega, a gente acaba ficando com aquelas peças que tem um pouco de variação, não deram muito certo, ou tiveram algum probleminha. Então, a gente acaba ficando com a peça. Então, eu tenho algumas aqui, mas não tenho muita coisa. Mas pra começar, é importante a gente pensar um pouquinho no mundo da sublimação. O que é sublimação? Muita gente não sabe o que esse termo significa. E muitas das vezes as pessoas falam, eu faço sublimação, a pessoa não sabe que nicho que é esse. Então, é um nicho também de personalização, muito amplo, como a papelaria personalizada, mas que mexe com a transferência de imagem para algo que consiga ser sublimático. Então, assim, não são todas as superfícies que conseguem receber essa estampa. Ela precisa ter uma película de poliéster. Então, eu vi até a Priscila me mandar uma pergunta aí. Posso sublimar em qualquer caneca? Não pode, tá? São canecas específicas para sublimação. Posso sublimar em qualquer tecido, pegar qualquer camiseta aqui de casa? Não pode. Tem que ser tecidos que tem na composição o poliéster. 100% algodão não acontece, tá? Então, a sublimação é a transferência de imagem com calor. Então, pra eu conseguir fazer, eu preciso ter um programa de edição, porque pra personalizar, você precisa atender a demanda do cliente, né? O cliente quer com nome, quer com uma data, quer com desenho XY, que é de florzinha e tal. Então, pra você atender, você precisa de um computador e um programa de edição, tá? Muita gente não sabe, mas eu usei muito tempo na sublimação o programa do Silhouette Studio. Porque no meu computador, aceitava um programa só, não conseguia rodar o estúdio e o Corel. E como eu trabalhava junto com a Pri, com os personalizados em papelaria, então, eu tinha que migrar tudo para o estúdio. Então, assim, com o estúdio é um pouco mais complexo, porque você tem que acertar muito a cor. Ele não é um programa pra edição de fotos, né? Mas dá pra trabalhar. Tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu fiz no estúdio, e eu e a Priscila fizemos no estúdio muita coisa, tá? Hoje, eu tenho o Corel Draw, né? Há pouco tempo eu tenho esse programa e comecei a trabalhar com ele. Mas, então, quem é da papelaria personalizada, ah, eu não sei mexer com o Corel. Consegue começar com o estúdio, tá? E, então, a sublimação é isso, é a transferência de uma imagem através de calor. Então, você vai precisar do programa de edição, você vai precisar da impressora. Já respondendo uma das perguntas aí, a impressora pode ser a mesma que eu uso na papelaria? O modelo é o mesmo, porque é a Epson, né? Na verdade, as mais indicadas pra sublimação são impressoras da Epson, porque a Epson é a única que consegue trabalhar com a tinta sublimática, tá? As outras marcas ainda não têm essa tecnologia que a Epson tem. Mas eu não consigo misturar as tintas, eu não posso misturar as tintas. Então, por exemplo, eu trabalho com papelaria e com a sublimação. Então, eu tenho duas impressoras, porque uma é com tinta corante, que é a tinta que eu vou trabalhar com os papéis, né? E a outra é com tinta sublimática, que é uma tinta especial para fazer a transferência da imagem com o calor. Não dá pra usar essa tinta sublimática nos personalizados de papelaria. A imagem, ela fica muito fosca no papel, tá? Ela fica feia, opaca. Ela vai criar vida, ela vai criar brilho, intensidade com a transferência com o calor na peça, tá? Então, não dá pra usar a mesma impressora para os dois ramos de negócio. Se você quer fazer os dois ramos, são duas impressoras. Uma só com tinta sublimática e a outra só com tinta corante. Legal! Andressa, não tem nenhuma folha impressa aí com sublimática para elas verem? Tem! Tem, eu separo... Ela pensou em tudo, gente. É muito maravilhosinha. Essa aqui é uma arte que a minha filha fez. Ela vai fazer duas bolsinhas pequenininhas, tá? Então, ó aqui, ó. É uma bolsinha que vai ser inteira que a gente vai costurar. Então, tem o Alice no cantinho e essas flores de um lado. Então, essa vai ser a frente. E esse vai ser o verso da bolsinha, né? Vai ser assim, certo? Então, tá vendo que é bem opaco? Ela não é bonita. Aqui é dos personagens que ela gosta de anime. Tá vendo? É bem opaco. Eu não sei se dá pra ver. Eu tô com uma luz acesa aqui. Deixa eu ver se fica melhor. Ficou melhor? Não mudou muito, não. Mas dá pra ver, Brine. Dá pra ver perfeito. Dá pra ver que tá o papo, né? Tá, tá bem apagado. É. Então, aqui vai ser uma face da bolsinha. E aqui vai ser a outra face da bolsinha que ela vai fazer. Tá? É que nas férias eles ficam muito no celular. Então, eu falei pra eles criarem algumas coisas pra eles sublimarem e costurarem. Então, essa aqui foi a arte da Alice pra fazer bolsinha. Outra coisa que eu fiz ontem... Outra coisa que eu fiz ontem... Para etiqueta de vinil sublimada. Então, ó aqui, ó. Sabe essas etiquetas de vinil? Pra sublimação? São etiquetas que você consegue colocar em copos, em taças. E elas são laváveis, tá? Então, eu fiz pra uma amiga... Então, eu vou sublimar nessas etiquetas. Então, tá pra ver que ela tá meio opaca, né? Outra coisa da sublimação é que você... Quando você vai imprimir, você tem que imprimir ela ao contrário. É que aqui no Instagram é ao contrário. Então, vocês estão vendo só nome certinho. Tá vendo? Existem vários tipos de papéis pra você fazer esse trabalho, tá? Não é um papel comum também, tá? Esse papel aqui, ó. Ele é chamado de Javir. Que é um fundo azul, tá? Eu tenho um outro que é conhecido como globinho. Dá pra ver que o fundo dele tem uns globinhos, ó. Mas a parte que você imprime é normalzinha. Ele é meio beijinho. Tem uma espessura boa. E eu tenho esse aqui que eu ganhei com a máquina quando eu comprei. Com a prensa. Eu já usei algumas vezes. Ele tem uma espessura grossinha também. Ele é meio amarelado. Esse aqui eu não usei muito. Mas esse aqui eu uso bastante. Que é o globinho. E esse aqui, que é o fundo azul, também eu uso bastante. Mas tem outros. Tem fundo rosa. Tem outras marcas. São papéis próprios pra esse tipo de trabalho. Então, além da tinta ser uma tinta separada, uma tinta sublimática, também precisa de um papel próprio pra você fazer esse trabalho de transferência com calor, tá? Então, o computador pra você ter um programa de edição, a impressora com tinta separada e daí os insumos, a tinta, o papel e no que você vai transferir essa imagem. Em que as possibilidades são infinitas, né? Tem empresas, tem lojas que vendem produtos pra sublimar prontos. Tem bolsinha pronta, tem toalha, tem mochilinha, tem uma série de coisas. Tem chaveirinho, tem prato, canecas de várias maneiras, squeeze, azulejo. Tem alguns quiosques no shopping, não sei se vocês já viram, que só fazem azulejos de vários tamanhos, com fotos, com mensagem. Aquilo é sublimação e fica perfeito porque não desbota, né? Caneca, você põe no micro-ondas, você põe na geladeira, você põe na lava-louça. E ela é perpétua, ela não se acaba, né? Eu tenho uma aqui, eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui, Pri, faz o quê? Uns três anos que a gente fez? Ah, faz. Eu acho que faz. Ao contrário, tá vendo, meninas? Ó, ao contrário pra vocês. Mas e aqui, ó, te amo, mãe, tá? Então, a gente fez um kitzinho pro Dia das Mães, quando eu e a Pri trabalhávamos juntos. E olha o brilho dela, vocês conseguem ver o reflexo? Porque tinha canecé grande, pequena, caneca, bloquinho. Nossa, tinha caderno, tinha um monte de coisa. Então, era um kit gigante. Eu vou mostrar algumas coisas, ó. Então, olha, consegue ver o brilho dela? Ó, e ela vai na lava-louça todos os dias, gente. Eu uso ela todos, vai no micro-ondas. Essa marquinha dela aqui, ó, é da própria arte dela, que ela é meia mesclada. Vocês podem ver? Essa aqui é imitando o brilho, né? Então, ó, aqui é rajadinhos, né? Mas ela tá perfeita, olha o brilho, né? E tem três anos essa caneca, aí eu uso todos os dias, tá? Então, a gente fez a caneca. A gente fez dois tamanhos de bolsinha. Olha que graça. É a mesma arte. É linda. É linda. A gente fez com ziperzinho. A gente fez com, segurando essa lapelinha. E também a gente fez sabonete, fez bloquinho. E a toalhinha. Olha a toalhinha. A toalha também, gente. É sublimada. Tudo com a mesma arte. E detalhe, essa toalha não é a que a gente compra sublimática. Nós fizemos essa sublimação aqui. A gente fez um OBM, que o pessoal me ensina aí, OBM falso, né? A gente usava TNT, tecido, que é o tecido sublimático. Aqui a gente usou Oxford, né, Pri? Aqui foi Oxford, TNT e na toalha. Então, a gente fez o nosso barradinho. E dá pra fazer em qualquer toalha, fazendo esse OBM falso. Mas olha, tem três anos essa toalha. Intacta, completamente... Consegue ver que não tem nada de rebarba. A gente sempre fez com muito carinho, né, Pri? Eu tenho, é porque eu não lembrei da toalha. Mas eu tenho aqui duas toalhinhas. Uma que a gente fez pra Luísa e uma pro Felipe. Exatamente assim, com essa estampinha. Que eu não lembrei. Mas ela tá aguardada aqui. As crianças levaram pra escola durante mais de um ano. Tchau. 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 Tchau.